Essa baixaria aqui vai ser no quadrado de Fá, Fá, E7, Sol menor 7, Dó 7 e finaliza no Fá. A gente vai começar com um cromatismo aqui, vindo do Lá, vai ser Lá, Lá bemol, Sol e Fá sustenido, que é a terça do D7. Aí depois a gente vai vir no arpejo do D7, que a gente vai finalizar no Fá, que é a mudança aqui. Aí Lá, Fá de novo, Ré, Dó, Ré, Dó, Lá, Sol. A gente resolveu aqui para o Sol menor, tá? Voltando. Resolvemos aqui. Fizemos o arpejo aqui do D7 e resolvemos aqui para o Sol menor. No Sol menor a gente vai fazer um arpejo também, que vai ser o Sol, Si bemol, Ré, Fá, Sol, Sol menor, Si bemol, Sol, Fá, resolvemos no Mi aqui, que é a terça do Dó 7, tá bom? Vai ficar assim até aqui. A partir daqui a gente vai fazer um pequeno arpejo, mas junto com a escala aqui do Dó 7, tá? Vai ser finalizando o Mi, Sol que é a quinta, volta para o Mi, o Ré aqui que é a nona, fecha o Dó natural, Si bemol, Lá, Sol e fecha no Fá, tá? Vai ficar... Vai ficar inteiro assim. Beleza? Fazendo a manha. Fazendo a manha. Fazendo a manha. Fazendo a manha. Fazendo a manha.